Queria fazer o TCC na área de confeitaria personalizada. Não é qualquer confeitaria, é confeitaria personalizada na qual eu já trabalho. Por onde eu posso começar? Pois estou perdida. Então vamos lá, Danieli. Neste vídeo eu vou dar 20 dicas de temas para você explorar na área de confeitaria personalizada. É muito importante que você escolha um desses temas, tem outros temas, mas é importante que você escolha um desses temas com qual você mais se identifica. Por isso que no nosso curso, por isso que no curso gratuito que a gente tem de projeto de pesquisa, tem um vídeo específico só falando sobre como você achar o tema. Eu vou dar aqui 20 sugestões, mas eu recomendo muito que você acompanhe o passo a passo todas as aulas do curso gratuito de projeto de pesquisa. Então vamos lá. Primeiro tema. O impacto da confeitaria personalizada no mercado de eventos. Olha só, uma análise sobre qual impacto a confeitaria personalizada tem no mercado específico de eventos. E aqui a gente pode até delimitar um pouco mais. Que tipo de eventos? Eu estou falando de casamento? Eu estou falando de aniversário infantil? Eu estou falando de aniversário de 15 anos? Eu estou falando de um aniversário, sei lá, de um aniversário adulto. Que tipo de evento? A gente consegue até delimitar um pouco mais. Segundo tema. Técnicas avançadas de decoração de bolos e doces personalizados. Terceiro tema. A utilização de ingredientes naturais e orgânicos na confeitaria personalizada. A importância da gestão de negócios na confeitaria personalizada. Aqui tem vários estudos de caso que você pode achar. Eu achei vários. Eu achei vários estudos de caso de planos de negócios para você fazer essa análise da gestão de negócios na confeitaria personalizada. A aplicação de tecnologias na produção de bolos e doces personalizados. A arte da escultura em açúcar na confeitaria personalizada. A influência das tendências de moda e design na confeitaria personalizada. A criação de sabores personalizados para bolos e doces. A história e evolução da confeitaria personalizada ao longo do tempo. A importância da higiene e segurança alimentar na confeitaria personalizada. Isso daqui é extremamente importante, né, meu? Já pensou? Você faz uma venda e contamina a galera. Olha só isso daqui. A psicologia das cores na decoração de bolos e doces personalizados. Isso daqui, inclusive, eu já assisti até um seminário sobre isso. Na época que eu dava aula numa faculdade de gastronomia, uma das etapas era os alunos apresentar propostas de pesquisas, propostas de aula. E eu vi uma aula sobre psicologia das cores na decoração, que a gente come com os olhos. E aí tem toda uma série de estudos falando sobre isso. Como fazer a precificação de bolos e doces personalizados de forma justa e lucrativa. Interessante também. Como criar um portfólio efetivo para divulgação de bolos e doces personalizados. A aplicação da confeitaria personalizada em eventos corporativos. Mais um tipo de evento aqui. A importância da personalização na fidelização de clientes em confeitaria. Por fim, a relação entre a moda e a confeitaria. Como seguir tendências sem perder a identidade do negócio. A utilização de confeitaria personalizada como terapia ocupacional para idosos e pessoas com deficiência. A produção de bolos e doces personalizados com foco em alimentação saudável e dietética. A confeitaria personalizada como ferramenta de marketing para empresas e marcas. Olha só, tem 20 temas aqui que você pode escolher. Dentre muitos outros temas também, tá? De repente, dentro da sua vivência, dentro da sua experiência, já que você está inserida no mercado de trabalho, você pode identificar um problema que você vivencia, você pode identificar um problema que você está inserida naquele contexto e desenvolver o seu trabalho sobre aquele problema. Inclusive propondo uma ação para mitigar este problema. que aí o nome disso é pesquisação. Você pode fazer apenas a análise desse problema em que você está inserida, e aí é uma pesquisa participante, ou você pode, inclusive, identificar o problema, propor uma solução, aplicar a sua proposta e avaliar aquilo que você propôs para ver se dá certo ou não. É uma pesquisação. Show, né? Eu fiquei até com fome agora, deu até vontade. A glicemia até subiu agora, de tanto falar de doce. Eu não sei se eu me concentrava na parte da comida ou dos temas. Você sabe que nessa mesma faculdade que eu dei aula na gastronomia, eu não dei aula de gastronomia, eu dei aula na faculdade de gastronomia, e os meus alunos eram de várias áreas. Eu tinha aluno da gastronomia, tinha aluno da confeitaria, tinha aluno de panificação, tinha aluno de turismo, tinha aluno de hotelaria, enfim, era uma faculdade, faculdade Otec, em São Paulo. E teve uma apresentação, cara, que me chamou muita atenção. Uma menina, ela é especialista, ela trabalha com festa de divórcio. Ela é especialista, ela trabalha com festa de divórcio. Então, ela tem toda a estrutura, ela vende essa festa, tanto para o homem quanto para a mulher, enfim, mas dados empíricos dela, não são dados científicos. Mas, segundo ela, quando o casal se divorcia, quem mais contrata os serviços dela são as mulheres. Do ponto de vista da lógica, as pessoas estão se separando mais, e se casa é um casamento para dois desvorciados. Então, aumenta o nicho de mercado. Sim, sim, ela tem um nicho de mercado, assim, fantástico, cara. E olha qual que é a estratégia, olha eu, né, revelando o segredo da mulher. E qual que é a estratégia dela? Acompanhar o Diário Oficial. Porque pelo Diário Oficial, você tem lá a parte de casamento, você tem, e aí você emite o seu convite para a pessoa. E hoje, com redes sociais, tem até como configurar algoritmo, né, divorciado e tal, quando você muda. Ela faz, meu, aniversário de um ano de divórcio. Nossa. Tem tudo isso daí. Eu falei, cara, excelente o seu nicho de mercado, deve ser cômico, né? Quando tiver alguma festa dessa, me convida. e quase que eu contratei ela para... Bom, espero que a gente tenha ajudado, né? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários, vai ser um imenso prazer poder ajudar. Se você precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br e as nossas redes sociais, todo dia tem orientação nova, todo dia tem dicas para agilizar o seu trabalho com o TCC. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai! Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse tccagoravai.com.br e faça já a sua matrícula.